Oi, gente! No vídeo aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse coração aqui. Olha que grandão que ele ficou. Ficou lindo, né, gente? E no vídeo aula eu vou fazer esse pequenininho, tá? E vou mostrar para vocês, dando dica de como foi que eu cheguei a esse tamanho aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, dando dica, o passo a passo e mostrando os aumentos que eu fiz. Então, vamos para o material. Então, gente, para fazer aqui o coraçãozinho pequenininho, né, que é esse aqui, esse coraçãozinho, eu vou usar aqui a linha Amigurumi, eu vou usar aqui a agulha número 2,5. Vou usar uma tesoura para arremate, um prendedorzinho desse, só que eu vou usar outro. Eu vou pegar outro, pegar um aqui, pegar esse aqui, ó. Um prendedorzinho, uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento das pecinhas, fibra de silicone, não sei se dá para ver, né, que tudo aqui é branco, mesa branca e fibra de silicone branco. E naquele coração grande lá, eu usei essa aqui, ó, usei a barroca número 6 e usei a agulha número 4 milímetro, ó, 4 milímetro. Eu fiz também aqui um rascunhozinho aqui, tipo uma receitinha, para mim, acompanhando, né, eu passo aqui, como eu posso estar aumentando. Aí, no coração lá do grandão, eu fiz até a carreira, décima terceira carreira, com 11, tá aqui meu riscadinho, mas aqui é o número 11, tá? Com 11 pontos baixos e um aumento, ficando com 78 pontos baixos. Aí, depois do 14 até o 24, eu fiz uma carreira, eu fiz 11 carreiras com 78 pontos baixos, 11 carreiras, né, para subir. E depois eu uni as duas peças, com 13 pontos baixos. E depois eu fiquei com 130, aí fui fazendo, né, fiz uma carreira todinha com 130 pontos. Depois eu fui fazendo as diminuições, que eu vou mostrar aqui no decorrer do meu trabalho, como foi feita as diminuições, tá? Então, vamos aqui começar o nosso trabalhinho. Vou pegar aqui a minha linha da amigurumi. Deixa eu ver aqui onde tá a pontinha dela. Com a pontinha já aqui na minha mão, eu já vou aqui iniciar aqui meu anelzinho mágico, tá? Aqui, pra quem não conhece o anel mágico, você pode enrolar em dois dedos, em três, em quatro. Vou enrolar nesse aqui, ó, deixar aqui um espacinho pra fazer o arremate. Eu vou vir aqui com o meu fiozinho, vou passar aqui, ó, pegar o ganchinho, vou sair aqui e pegar a laçadinha e passar aqui por dentro desse, dessa laçadinha, tá? Vou fazer aqui dentro seis pontos baixos, tá? Aqui eu já tô com dois, faço três, faço quatro, faço cinco e faço seis. Ficando com seis, pontinho baixo, eu fecho o meu anel mágico, tá? É só puxar a perninha aqui que ficou, pra fechar o anelzinho. Eu já venho aqui no segundo ponto baixo e faço outro ponto baixo, porque na técnica do amigurumi, nós trabalhamos em carreira circular. É por isso que tem que ter o marcadorzinho pra marcar o pontinho pra não se perder. Aí, aqui eu já marquei meu primeiro pontinho, vou fazer aqui um aumento no mesmo pontinho aqui que eu marquei, ficando com dois pontinhos. E agora, eu vou fazer, pra cada ponto de base, dois pontos baixos. Eu tinha seis, vou ficar com doze. Daqui a pouco eu volto. Pronto, cheguei aqui no final, com meus doze pontos baixos, vou fazer a minha terceira carreira, né? Vou fazer aqui mais um ponto baixo e volto o marcador pro lugarzinho pra marcar o primeiro ponto. Agora, nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Tá? Um ponto baixo e um aumento. Vou ficar aqui com... Então, aqui, ó, um ponto baixo e um aumento, mais um ponto baixo e um aumento. E vou ficar aqui com dezoito pontos baixos, tá? Aí, eu volto com vocês. Chegando aqui com os meus dezoito pontos baixos, agora eu vou pra minha quarta carreira, tá? Fazer um pontinho baixo aqui e voltar meu marcadorzinho pra o lugarzinho dele aqui, pra ele marcar o meu primeiro ponto da minha quarta carreira. Vou fazer dois pontinhos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Agora, vai ser, nessa quarta carreira, vai ser dois pontinhos baixos, tá? E um aumento do terceiro pontinho aqui, tá, gente? Vai ser assim até o final, ó, dois pontinhos baixos e um aumento, ficando com vinte e quatro, aí eu volto com vocês. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, de dois, na quarta carreira, né? Dois pontos, dois pontos baixos, um aumento, vezes seis, vinte e quatro. Aí, aqui eu já parei, aqui eu não vou, eu vou agora subir carreira reta. Se eu fosse fazer, se eu tivesse com a linha, até mesmo com a linha amigurumi, se eu quiser aumentar o tamanho do meu, do meu trabalho aqui do amigurumi, é só eu seguindo aqui, ó. Três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento, cinco pontos baixos e um aumento, seis pontos baixos e um aumento, até a altura desejada que eu quero que fique o meu, né, a minha peça. Então, na, ali na almofada, eu fiz até a décima terceira carreira com onze pontos baixos e um aumento, ficando com setenta e oito. Aí, aqui eu parei de aumentar e fiz, e fui fazendo carreira, né, da quatorze até a vinte e quatro, onze carreira de ponto baixo, totalizando setenta e oito pontos baixos, né, mais onze carreira. Aí, aqui eu vou fazer, vou parar aqui, ó, o aumento. Agora, eu vou subir só três carreirinha, tá? Eu não quero o meu amigurumi muito grande, eu quero ele pequenininho pra um chaveirinho ou pra um, uma lembrancinha, alguma coisinha, né, pra dar pra alguém. Aí, eu vou fazer aqui, ó, fiz um ponto baixo e vou continuando aqui, fazendo ponto baixo, em cima de ponto baixo, totalizando vinte e quatro pontos baixos. Aí, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer a... Três carreiras, tá? Então, vocês não vão fazer aumento nem nada, é só ponto em cima de ponto, ficando com vinte e quatro. Aí, eu vou fazer de novo ponto em cima de ponto, vinte e quatro, ponto em cima de ponto, vinte e quatro. Três carreiras de vinte e quatro. Aí, eu volto com vocês, vou determinar as minhas três carreiras, tá? Pronto, já com a minha... Minha três carreiras de vinte e quatro, já pronto, tá? Três carreiras de ponto baixo com... Com vinte e quatro ponto baixo, tá? Três carreirinha aqui, ó, com vinte e quatro ponto baixo. Aí, ele fica assim. Tipo, um chapéuzinho. Aí, agora eu vou... Essa peça aqui, já posso cortar, porque eu vou fazer outra, pra gente unir as duas, tá? Deixa eu cortar essa pecinha, já deixa um... Deixa um espacinho de linha, porque... Pra fazer os arremates depois. Aqui, eu já posso... Puxar aqui a minha linha. Colocar aqui a minha linha aqui na agulha de tapeceiro, tá? Aí, eu vou pular aqui, ó, vou pular um ponto no... Segundo ponto, eu vou fazer aqui uma... Tipo, eu vou... Aí, eu vou vir aqui, deixa eu ver aqui lá nesse terceiro, não. Deixa eu voltar aqui, gente. Vou fazer aqui nesse primeiro. Aqui, eu vou vir por aqui, ó. Vou sair nesse. Vem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ver se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo passar. Vou sair nesse aqui, ó. Tá? Aí, eu puxo aqui. Aí, eu vou introduzir a minha agulha nesse aqui. Aí, sai nesse. Tá? Que é pra ficar... Assim, não ficar um... Como se fosse um pontinho baixo falso, né? Um pontinho baixo falso. Eu vou deixar essa linha aqui, eu não vou fazer a nozinha nela, porque depois eu vou fazer um acabamento com ela. Aí, eu vou vir aqui, nesse aqui, vou pegar. Então, gente, já com as minhas duas pecinhas prontas, lembrando a vocês que... Essa peça, ou a última, né? Essa última peça que vocês fizerem, vocês não cortam o fio, tá? Eu já arrematei aqui dentro, o fiozinho. Aí, vocês não cortam o fio, porque a gente vai agora unir as duas peças. Eu vou vir aqui, ó, unir... Tem esse fio aqui que eu deixei, porque depois eu vou fazer um acabamento com ele, antes de eu... Eu vou vir aqui com o meu fio, né? No... Na agulha. Vou vir aqui, ó, pegando aqui, bem aqui, ó. Em cima desse ponto, eu fiz esse pontinho falso. Pegar bem em cima dele. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, vocês apertam um pouquinho pra não ficar com buraco, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Um ponto, pronto, ponto. Ponto baixo. Aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos. Eu fiz um, né? Eu vou vir aqui em cima desse ponto aqui, ó. Vou fazer aqui nele e vou pegar lá atrás, tá vendo? No outro ponto. Pegar aqui lá atrás e puxar pra dentro e fazer ponto baixo. Vou vir aqui nesse outro aqui, pego nele e pego no de trás, ó. Tá vendo? Aqui no de trás. Pego neles dois e passo a agulha por dentro deles dois. Fico com as duas laçadinhas e tiro todo mundo junto o terceiro ponto baixo. Agora, vamos fazer o quarto, né? Pegar aqui novamente, nessas duas perninhas e pegar aqui atrás, ó. Aqui atrás do pontinho, passar por dentro, ficando com as duas laçadinhas, tirar todo mundo junto. Então, aqui eu já uni as minhas pecinhas, tá vendo? Ficando assim, ó. Se eu tinha vinte e quatro, eu usei quatro pontos de cada lado, né? De cada pecinha. Então, vou ficar com vinte pontos. Vinte pontos de cada lado. Aí, eu vou fazer aqui uma volta todinha. Com as... Com os vinte pontos. Vou fazer uma volta todinha nos dois aqui, ó. Todinha, né? Primeiro, vou fazer aqui nesse daqui, ó. Vou fazer nesse aqui todinho, fazer a volta. Depois, eu junto com esse e faço outra volta. E vou ficar com quarenta pontos, né? A volta todinha que eu fizer dos dois... Dos dois... Dessas duas pecinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui ponto baixo por cima de ponto baixo. Vou vir aqui, pegar ponto baixo por cima de ponto baixo. E quando... Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês, tá? Ai, que susto. Aí, eu comecei aqui, né? Acaminhei aqui. Gente, eu troquei de agulha. Porque a minha agulha, essa agulha aqui, ela tá torta. Ela tá... Tá vendo? O ganchinho dela tá torto e tá ruim de trabalhar com ela, ó. Porque ela soltou do cabo e eu andei colando ela. Aí, eu acho que eu colei, deixou... Ficou meio torto o ganchinho. Tá vendo? Ele tá meio pra lá um pouquinho e tá me atrapalhando. Aí, é por isso que eu troquei. Como eu não tenho outra agulha número dois e meio, eu tô com a dois, mas também não vai dar diferença, tá, gente? Mas vocês podem continuar, tá de vocês aí. Então, aí, eu cheguei aqui, né? Vamos contar, ver se tem vinte pontos mesmo. Vamos ver aqui, né? Eu comecei aqui, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove... Dezenove. Pera aí, gente. Aqui, né? Isso aqui é da emenda. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, tem o vinte, né? Aí, aqui, eu vou pular... Isso aqui, isso aqui é o ponto da emenda. Tá vendo? Eu contei com o ponto da emenda. Isso aqui é o da emenda. Então, nós vamos pular aqui nesse preço daqui, ó. Pra fazer mais os vinte. Tinha que dar quarenta no total. Aqui ficou um buraco, né? Aí, eu deixei esse fio aqui, que depois... Depois, nós vamos finalizar... Nós vamos fechar esses buracos antes de eu aumentar aqui o... E fechando o ponto, né? Aí, é só continuar normalmente aqui, ó. Caminhar normalmente até chegar, tá? Aí, eu fiz aqui um, dois, três. Até chegar nos vinte. Totalizando quarenta. Tá? Aí, eu volto com você. Então, aqui, eu fiquei com quarenta pontos. Aí, eu vou começar... Eu vou fazer a diminuição. Só que eu não vou fazer a diminuição aqui, porque eu vou... Eu tô com quarenta, né? Então, eu tenho que... Eu vou fazer... Quando chegar aqui, pra começar aqui, tá? Aí, na... Vamos fazer uma carreira aqui, ó. Pegando aqui no... Nesse mesmo pontinho que eu comecei... Que eu fiz o... Que eu iniciei. E vamos fazendo aqui, tá? Ponto em cima de ponto, né? Aqui eu vou ter um, dois, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu tô aqui no dezoito ponto. Esse aqui já é o dezenove, esse aqui é o vinte, né? Aí, eu vou fazer aqui uma diminuição nesse e uma diminuição... E... Eu vou pegar... Aliás, eu vou pegar... Vou pegar aqui, ó. Na perninha da frente desse ponto aqui. Na perninha da frente desse ponto. E na perninha da frente do outro ponto, tá? Vou fazer aqui... Pegar todo mundo junto e fechar fazendo... Pegando três pontos pra fazer... Pra já... Diminuir três pontinhos aqui, tá? Tá vendo? Não, eu peguei e ficou assim. Aí, eu vou fazer toda a volta, tá? E... Quando chegar lá no outro... Na outra... Nessa pontinha aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui na outra ponta, a mesma coisa, tá? Eu vou pegar na perninha desse ponto aqui, ó. Peguei na perninha desse. Peguei na perninha desse. E peguei na perninha desse. Tá? Vou passar todo mundo junto aqui, ó. Passar o fio pro todo mundo. Tá meio apertadinho, mas vamos... Com jeitinho a gente consegue, né? Que... Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Então, isso aqui já é as minhas voltas todinhas, né? Tô diminuindo três. Tô diminuindo três pontinhos desse e três pontinhos desse. E vai ser assim, tá? Eu vou fazendo aqui toda a minha volta de ponto baixo. Vou fazendo toda a minha volta e vou... Quando chegar lá no finalzinho, aí a gente diminui os três, né? Então, eu tinha ficado com 36, né? Porque eu tinha diminuído três de cada, né? Agora, eu vou diminuir agora mais três. Vou pegar de novo na perninha desse ponto. E eu vou pegar na perninha desse ponto. E na perninha desse ponto aqui, que tá apertadinho. Vamos dar com jeitinho, né? Vou puxar todo mundo junto. É bom deixar apertadinho pra não ficar com buraco. Aí, eu vou fazer novamente ponto em cima de ponto. Pra até chegar lá na pontinha de lá, tá? E ir diminuindo. Ainda não falei, né? Se você estiver gostando desse vídeo, tá? Deixa o seu like aí. Olha que legal o like pra... Esse vídeo aí, gente. Pra quem tá gostando do vídeo, né? Deixa um comentário. E aquele que ainda não é inscrito, tá? Também, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para não perder os vídeos, né? Não perder nenhum vídeo que eu tô colocando. Ficar por dentro dele. Chegando aqui, ó. Aqui, faltando um ponto. Eu vou, novamente, introduzir a minha agulha pelos meus três pontos. Baixo, pegando na perninha da frente. Vem aqui, com carinho, com jeitinho. E já vou fazer aqui a minha carreira, novamente, tá? Ó, como o ponto já tá fechando, vamos fazer aquela... Vamos tampar aqueles buracos que ficou aqui, né? Aqui ficou os buraquinhos, ó. Aqui ficou esse buraco aqui e esse aqui. Vamos tampar esses buracos com aquele fio que eu pedi pra vocês deixarem. Que a gente vai fazendo aí o coraçãozinho, tá? Vamos aqui colocar o fio na nossa amiguinha aqui. Nossa amiga. Agulha tapeceiro. E vamos vir aqui, ó. Olha que buracão que ficou. Vamos colocar... Eu acho que deixei o fio... Deixei pouco fio ainda, hein? Eu acho que o fio ficou pouco. Não sei se vai dar pra chegar do outro lado. Vamos ver, né? Senão, a gente tem que deixar no finalzinho fazer uma amarraçãozinha. Vamos, amor. Entra aí, tá? Tá um pouquinho apertadinho, mas a gente consegue com carinho, com jeitinho, né? Tudo se dá... Se resolve. É só ter paciência, né? Pronto. Aqui, ó. Entrou. Consegui. Tá vendo, gente? Pega nas perninhas do fio, do... Vai ficar pegando na perninha, que vai fechando, tá vendo? Não ficou nenhum buraquinho. Agora, vamos lá pra frente, pra tampar isso daqui, né? Vamos... O fio vai dar, será? Vamos levar ele. Aí, pode levar ele pelos... Aqui, por cima desse fio aqui que eu fiz o... Eu fechei a peça aqui. E vamos aqui fechar pra não... Pra quando colocar a fibra de silicone, não ficar mostrando, né? Feio. Fica um trabalho feio, né, gente? Vamos fazer também com esse aqui, ó. Tô dando pra vocês verem, tá, gente? Quem não conseguiu ver, deixa um comentário aí que eu... Nos próximos eu vou melhorando, tá? Aqui, tem hora que a gente fica empolgada aqui fazendo trabalho e esquece da câmera. Mas tem que lembrar da câmera que tá filmando, né? Tá vendo aqui assim, ó? Vou fazendo. Tampou todos os buraquinhos. Agora é só... Levar essa linha aqui pra... Pra voltar ela novamente. Pra onde ela tava e deixar ela... Que ela não vai soltar. Tá? Precisa nem fazer nó nem nada. Deixa só assim, porque... Vai ficar aqui dentro, né? E tampamos os buracos. Tá vendo? Do nosso coração. Coração sem buraco, né? Tá vendo? E, gente, eu vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou fazendo três diminuições aqui, ó. Vou pegando três pontinhos, pegando esse pontinho, com esse, com esse, pela perninha da frente, tá? Perninha da frente, ó. Pegando esse aqui, com esse, tá vendo? Com esse, e com esse, e com esse. Peguei os três. Passo o fio por dentro e tiro. Fazendo uma diminuição, até ficar com seis. Tá? Até ficar com seis, ponto baixo, aí eu volto com vocês. É, antes de terminar, né, que eu falei aqui, pra nós voltar quando faltasse seis, né? Seis pontinhos baixos. Mas, tem que deixar um espaço bom pra colocar aqui a fibra antes de fechar. Senão, como é que vai colocar fibra, né, gente? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou usar a própria pontinha aqui da agulha, tá? Pra mim, colocando a fibra aqui dentro. Porque, senão, depois não dá, não consegue colocar, né? Vocês podem colocar um pouquinho aqui, ó. Pegar um pouquinho, ir colocando e ir empurrando aqui com a pontinha aqui da agulha, tá? Ó. Com a própria agulha mesmo. Essa agulha, se você estiver usando agulha fina, se não for com esse cabinho de madeira, aí vocês podem usar um... Qualquer coisinha aí que... Que tenha um cabinho assim, um... Grossinho, né? Pra vocês irem... Puxar esse fio aqui, pra deixar um pouco maior, pra não soltar. Aí, vocês vão colocando aqui a fibra, tá? Do lado, do outro. Até vocês verem o tanto que vocês querem que fique. Eu não costumo colocar muita, pra não ficar muito apertado, porque... Com o tempo, ele pode laciar, deixar um... Assim, o que vocês podem amassar e ver que tá fofinho, tá? Quando eu vejo que tá bom, tá durinho, tá fofinho... Durinho não, né? Duro não, fofinho. Assim, ficar duro, fica feio. Tem que deixar fofinho. Deixa eu ver se tá fofinho. Aí, eu vou fazendo, tá? Porque não pode fechar tudo, né? Sem... Colocar a fibra. Senão, depois não tem. Aí, quando faltar um pouco, eu vou... Eu coloco mais fibra, tá? Até eu... Fechar tudo. E aí, se vocês acharem que tem que colocar mais fibra, a gente coloca, assim, com o cabinho da agulha. Colocar mais um pouquinho, pra mim já finalizar aqui. Acho que eu tô sentindo que ali tá molinho, deixa eu ver aqui. Colocar mais um pouquinho aqui. Vocês vão colocando de pouquinho em pouquinho, pra não ficar... Não apertar muito, né, o coração. E aí, agora vai ficando um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque agora tá com a fibra, né? Aí, vamos aqui, ó, fazer... Deixa eu só pegar aqui meu fio. Deixa eu ver se tá na posição certa. Tá. E agora, eu vou trabalhar aqui, que é só pegando aqui esse fio. Eu vou até pegar a agulha, que é o contrário. Assim, como se fosse uma faquinha. Pra ficar mais fácil de pegar o fio, sem pegar na... Sem pegar, sem puxar a fibra. Tá? Aí, vem aqui devagarzinho, passando e ficando... Pega aqui o ponto baixo. Aí, vocês vão apertando aqui, ó, o coraçãozinho. Pra não pegar a fibra, tá? Senão, fica... Pegando agora o ponto baixo. E passando aqui assim. Pega o ponto baixo. Diminuir essa aqui, ó. Pegando esse ponto com esse. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, devagarzinho. Pegando esse com esse e... Com esse aqui também. Será que pegou? Deixa eu ver, acho que não. Pegou, foi. Com esse e... Com esse. Pegar todo mundo junto, tirar devagarzinho, pra não puxar a fibra. Ó, tô puxando um pouquinho ainda. Tem que ter cuidado. Agora aqui eu já posso... Cortar o meu fio. Deixar uma distância boa, tá? Agora eu vou fazer o quê? Passar pra agulha de tapeceiro. Agulha de tapeceiro. Antes de eu... De eu finalizar, eu vou deixar ele aqui mais fininho. Né? Mais fininho assim, ó. É melhor. Bem fininho. Deixa eu fazer mais uma vez. Pegar por esse. Pegar por esse aqui. Vou deixar ele mais fininho, ó. Deixar um buraquinho bem... Aqui, ó. Bem fininho. Agora sim. Agora eu vou passar aqui por dentro. Aqui eu vou fazer uma amarraçãozinha. Pra o fio não soltar, tá? Deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu ver se eu consigo pegar nesse aqui, ó. Aqui eu quero só uma perninha. Não quero duas. Vou vir aqui, ó. Vou fazer uma amarraçãozinha. Vou vir aqui. Aí eu passo a minha linha por aqui. E passo tudo dentro. Aqui dentro, tá? Ficando com esse, com essa amarraçãozinha, eu venho aqui e volto aqui novamente. Puxar devagarzinho. Que é pra esse fio, tá vendo? Que esse amarraçãozinha que eu fiz, ela sumir. Eu já posso cortar aqui o meu... Meu fio dá uma puxadinha quando for cortar, que é pra ele entrar pra dentro. E aqui tá o coraçãozinho, gente. Aí vocês vão dar arrumadinha pra ele ficar certinho, ó. Tá? Que a gente que faz... Vai amassando, amassando, vai ficando tortinho. Aí eu deixei ele bem bonitinho. Se ficar alguma fibrinha, vai... Esse ele pode cortar. E tá aqui os coraçãozinhos, os dois, ó. Ó o outro. Tá vendo os coraçãozinhos? E depois eu... Eu mostro as fotos dele junto com o grandão. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Tá bom? E... Fica aí a minha dica de como aumentar aqui os... O tamanho dos pontos aqui do amigurumi, tá? Então, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.